O que temos para hoje é uma receita de molho de tomate na churrasqueira, bora para os ingredientes. Vamos precisar de 1 kg de tomate, folhas de manjericão, 1 cebola roxa, 1 cabeça de alho, meia cenoura, pimenta do reino preta, sal e azeite. Bora para a receita galera, vamos cortar todos os ingredientes ao meio, colocar um pouco de sal e pimenta em todos os ingredientes, vou pegar o alho e a cenoura com azeite, embrulhar no papel alumínio e o tomate e a cebola na grelha. Bora para a churrasqueira, vamos assar até ficarem macias e vamos voltar para a cozinha e colocar todos os ingredientes no processador. Se quiser também pode colocar todos os ingredientes no liquidificador, escaspe todos os alhos e bora bater. Fica um molho encorpado com uma cor maravilhosa e fora o cheirinho de defumado.